O próximo tema que a gente vai entrar é o desenvolvimento profissional, a formação continuada de professores afeta o quanto o professor sabe do conteúdo e da metodologia de ensino. Eles queriam medir o efeito de um programa de formação continuada de professor do ensino fundamental na Califórnia, que era para professor de inglês, no caso linguagem, e de matemática, e trabalhava tanto o conhecimento da disciplina como como ensinar aquela disciplina. Eles embutiram no desenho do programa a avaliação. Portanto, antes do professor entrar no programa, eles fizeram um teste nele, uma prova de conhecimentos pedagógicos e específicos da área. Fizeram uma prova logo no final do curso e uma outra seis meses depois. Então, a prova que ele faz antes e depois tem uma diferença significativa aqui. Ele sabe mais depois do programa? Sim. Mas professores com pelo menos um ano de experiência tendem a apresentar um crescimento maior fruto do programa. Então, aqui, quem ganhou mais com esse curso foi professor novato, com menos de um ano de experiência. É a prova, a evidência empírica de uma intuição que a gente tem e que fortalece essa argumentação quando a gente está discutindo uma política pública. Então, essa é uma das grandes contribuições. E aí E aí E aí Vamos lá.